Música 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 Muito bom dia, internautas de todo o Brasil. Completando aqui dois meses, o nosso Freud Explica. Quero agradecer, gente, todos os e-mails tão bacanas, o feedback de vocês, né, com sugestões. E isso é muito importante pra gente, tá? Hoje, gente, vamos falar de anorexia, tá? Um tema extremamente importante, deixa eu apresentar já meus convidados. Eu tenho aqui a Marcela Cotaiti, né, a Marcela é nutricionista do Hospital das Clínicas do Angolim. E eu tenho a Vanessa Dias Ribeiro da Silva. Obrigada, Vanessa. A Vanessa tem anorexia e vai contar pra gente como é que é, né, passar por isso. A gente vai conversar aqui as três. É, gente, pra Freud, anorexia seria um processo, na verdade, neurótico, tá? Que chegaria a histeria, aonde há, na verdade, um bloqueio da libido, tá? Então, esse bloqueio causa uma repulsa da fase oral, né, como ele diria. Então, na verdade, ingerir alimento seria algo que causaria uma repulsa, ok? Então, vamos lá. Marcela, como é que é esse processo da anorexia? A gente, na verdade, a gente sempre ouve, né, quer dizer, duas possibilidades. Uma seria a doença anorexia, por um motivo, né, e outra, sempre tem aquela questão da sociedade que exige que nós, né, sejamos extremamente magras e... Gisele's Bündchen's, né, sempre. Esses dois fatores podem causar a doença? Quer dizer, o primeiro eu nem citei, mas... Então, na verdade, a anorexia, ela é uma doença multifatorial. Então, ela varia muito de pessoa pra pessoa, é esse fator desencadeante. Então, a gente tem, sim, o fator genético, os biológicos, os psicológicos, que também são muito frequentes, e os socioculturais, que é esse da pressão por ser magra, por ser bonita. Então, esses quatro fatores... Esse existe também. Sim, existe. A pressão da sociedade realmente... Eu diria que hoje ele é um dos mais fortes pra gente... Tá, você, no seu trabalho, quer dizer, no Hospital das Crínicas, em consultório, você percebe que realmente há essa queixa de eu preciso emagrecer, eu preciso... É uma busca por um padrão de beleza imposto pela sociedade, é muito complicado. Eu preciso chegar a um peso já dito por alguém. Certo. Vanessa, como é que é pra você? Como é que... Você tá com 33 anos, né? 33 anos. A Vanessa tem um quadro de comorbidade, né? Você tem a anorexia, a bipolaridade e o pânico, né? A gente vai estar falando... Você me falou uma coisa, quer dizer, desse quadro todo, pra você a anorexia é o mais sofrido. Verdade. Como é que começou a anorexia? E você já tá aí na vitória, né? Já tô sabendo, graças a Deus. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu descobri que eu tinha anorexia... Eu tinha 33 anos já. Compleite. Eu descobri em dezembro. Eu já tinha completado os 33 anos. E na verdade, o meu psiquiatra, ele deixou bem claro que o meu caso, não foi um caso de estética, né? Foi um caso de o pingo no copo d'água e transbordou. Então, eu já trato de síndrome do pânico e bipolaridade, né? Então, eu já tive a minha ansiedade desde 2007. Foi quando eu perdi o meu pai. Então, ele falou que a minha ansiedade, todo esse processo de minha ansiedade por conta dessas outras duas patologias, me fizeram com que desencadeasse a anorexia. Certo, a gente tava até uma sala conversando, né, antes do programa, e ela realmente me falou que, na verdade, ela adorava ter um corpão mais cheio, quer dizer, o padrão pra ela, né? Era bacana se ver mais cheinha e tal. Então, na verdade, pra você, não entrou essa questão de mídia, de sociedade que impõe, né? Não, não entrou, porque, como eu falei pra você, nós não tínhamos conversado. Eu acho muito bonita uma mulher mais cheinha, uma mulher com o corpo mais cheinho, seio, bumbum, aquela coisa assim. Nada de Gisele Bündchen, nunca quis, não tenho pretensão. Tanto é que hoje eu luto contra a doença pra me voltar aos meus 60 quilos, porque eu perdi 15 quilos. Então, eu volto, eu luto pra me voltar aos meus 60 quilos, sim, porque eu quero o meu corpo novamente. Você chegou a 45 quilos e já engordou quantos quilos? Já engordei 7. Que ótimo, né? É, eu luto. Esse processo, Marcela, que não é social, né? É, na mídia. Como é que é? Foi a morte do pai dela que desencadeou isso? É, que a gente sabe que todo transtorno alimentar, assim, mais do que exceção, é regra à comorbidade. Então, no caso dela, parece ter sido um fator genético e a gente sempre vê, muitas vezes, um gatilho, como, por exemplo, a perda de alguém querido. Pra ser o desencadente do transtorno alimentar. Tá, sempre tem esse gatilho que vai, e sempre associado com a comorbidade, acaba sendo mais, mais forte. Tá. Então, isso é super comum. Como é que é o tratamento, quer dizer, a pessoa que chega com 40 quilos, né? Tem toda essa parte emocional e isso é muito difícil, né? Sim, sim. A gente sempre fala que é uma tríade, né? O tratamento nutricional, o tratamento com psicólogo e o tratamento com médico psiquiatra, pelo menos esses três. E aí a gente tenta melhorar a relação dessa pessoa, no caso da nutricionista. Essa relação com o corpo, com a comida, com esses padrões de beleza, quando ele é um fator importante. E também a gente tem que trabalhar muito com a parte familiar. É muito importante o apoio familiar. Sim, sempre muito, né? Então, a gente acaba trabalhando nessa tríade, a gente tenta trabalhar o indivíduo como um todo. A gente estava comentando também, eu e a Vanessa, eu gosto sempre de falar aqui no programa. Por causa do preconceito, um pouco mais, né? Realmente, as pessoas têm, né? Com vários tipos de doenças, né? Como é que você sente o preconceito, Vanessa, em relação à anorexia? Você já passou por situações, assim, de preconceito, de... Já, já passei por situações de preconceito. Inclusive, uma pessoa chegou a citar, perguntar pra mim se não era um HIV. Porém, eu tenho emagrecido tão rápido, uma forma tão bruta, assim, né? Estava com o corpo bom, estava bem, estava legal. E, de repente, me ver mais daquela forma. Então, a pessoa perguntou se era HIV. Aí, eu peguei e falei, não, não é uma HIV. É uma depressão, seguida de... Expliquei a situação pra pessoa. E a pessoa falou assim, nossa, você, logo você. Eu não tenho problema com o corpo, nunca pensou nisso. Aí, eu tive que explicar mais uma vez. Que não foi uma anorexia daquela, das modelos, que eu queria ficar bem, queria ficar bonitona. Não era isso. Era realmente um processo que... O meu organismo entendia que a comida me fazia mal. E eu parei totalmente de comer. Você sentia, assim, no momento em que você comia, você sentia uma repulsa à comida? Repulsa à comida. E aí, eu provocava vômitos. Tá. Então, entra o processo da bulimia, né? O processo da bulimia sempre está relacionado ou na maior parte dos casos? Então, na verdade, no caso dela, a gente divide a anorexia em duas partes. Então, a gente tem a anorexia restritiva, que é aquela vida que trabalha mais com o jejum autoinduzido. E a anorexia purgativa, que é onde a gente tem o resto do condensatório. Tá. Então, não deixa de ser um lado de anorexia, pelo peso está muito baixo. Ele tem um ciclo bulimico, um funcionamento bulimico, mas não caracteriza uma bulimia. Tá, certo. Então, na verdade, a comida para você representava, o que você sentia na hora ali, olhando a comida, quer dizer? Olha, na verdade, eu senti uma grande tristeza. Tristeza. Porque eu sentia muita fome, eu sentia a fome. Na verdade, eu nunca deixei de sentir a fome. Eu sentia a fome, tinha vontade de comer, mas na verdade não conseguia comer. O meu cérebro, ele estava assim, tão entendido, fazia tão mal, que ao invés de eu ver aquele prato bonito, ir lá me alimentar, eu tomava um copo d'água, eu tomava um bolo de café e acendia um cigarro. Fumava um cigarro. A comida, de certa forma, para você, ela iria te fazer mal, se você ingerisse? Ela iria te provocar algum mal? Então, como é que era processado esse visual, quer dizer, de olhar para a comida, você achava que realmente alguma coisa ruim ia acontecer com você? Como é que era isso? Então, na verdade, eu não comia principalmente para não provocar o vômito. Eu tinha medo de provocar o vômito. Então, para não provocar o vômito, porque na minha cabeça era uma doença grave, se eu parasse de comer, eu ia emagrecer, só que não tanto. E se eu comesse e vomitasse, eu ia emagrecer muito mais. Então, na minha cabeça, se passava isso. Então, para evitar o vômito, eu parei de comer, sabia que eu ia emagrecer, mas não com tanta mortalidade. E aí, eu passei a tomar café, água e cigarro. E foi o que o médico falou que fome. O que me salvou foi o açúcar do café. Não existe um remédio único para não. O estimulante, que é o café, é a água. Quais as consequências que são muitas, né, Marcelo? A gente perdeu muito peso, né? Cai cabelo, unhas, né? Você passou por isso? Passei. Meu cabelo caía muito. Inclusive, hoje, eu tenho aqui, dá para ver. Era uma franja que eu fui obrigada a fazer, porque aqui na frente estava muito calvo. Como caía bastante nessa região, estava muito calvo. Então, eu fiz uma franja para disfarçar. As complicações clínicas da anorexia são os maiores agravantes. Então, a gente tem complicação não só em cabelo, unha, pele, que fica super resigrada. Mas, no caso da anorexia purgativa, a gente ainda tem consequências intestinais, do trato gastroesofágico. Então, é muito mais, as causas clínicas são muito mais perigosas do que só ficar com uma queda de cabelo. Então, é bem... A pessoa para de menstruar, né? Então, o que caracteriza a anorexia é um medo intenso de ganhar peso, um pavor muito grande. E não aceitar o peso no limite inferior, porque eu tenho medo muito grande disso. A vivência corporal é muito prejudicada. Então, o valor que se dá ao peso, a relação com a comida é muito distorcida. E a gente tem, nós mulheres, a menorréia, que são pelo menos três ciclos. Então, o caso da Vanessa, você deverá ter a opção do círculo, não. A anorexia nervosa é uma doença grave, uma taxa de mortalidade alarma. A minha ginecologia, que me rompeu por conta de maiores... A gente reconhece que uma pessoa tem um medo muito grande de engordar, embora esteja pesando. O meu organismo, porque... Ela se recusa a manter o peso na faixa da normalidade. Tinha medo que vinha uma anemia, um quadro que piorasse, né? É, até um jeito do corpo se protege a menorréia, né? Sim, a gente tem essa diferença hormonal, e aí a anemia, a anemia, desculpa, acaba sendo também uma... O organismo é como se ele retrocedesse um pouco. Então, ele acaba apontando tudo o que ele consegue... O próprio organismo se defendendo, né? Exatamente. Tanto que existe a bradicardia, então o coração bate mais fraco. É como se o organismo ficasse sempre numa reserva, num ponto de consumo mínimo de tudo, de tão debilitado que o corpo fica. E, mas sabe o tratamento para essas pessoas que chegam no consultório, no hospital, quer dizer, que já estão com um peso muito inferior? É, casos de peso muito baixo, o que a gente preconiza é uma internação. Porque a gente precisa reduzir as atividades dessa pessoa, então manter ela em repouso, a refeição tem que ser assistida, então precisa recuperar esse peso. Então, é uma intensidade maior do tratamento. Esse peso recuperado, ela já consegue se tratar um pouco anteriormente, e aí o trabalho continua sendo o mesmo, mas de maneira menos intensiva. Dá mais liberdade para o paciente. Já, mas o trabalho, o foco do trabalho é melhorar a vivência desse paciente com o corpo, com o peso e com o corpo. Então, é um trabalho conjunto que foca isso. E a forma como ele vai, como o paciente vai enxergar isso, né? Quer dizer, mudar essa visão de... Exatamente. Vanessa, você chegou a ser internada? Fiquei cinco dias internada. Fiquei cinco dias internada. Cheguei a ficar internada. Preocupação excessiva em manter um corpo máximo. Fiquei cinco dias em recuperação, porque eu estava muito fraca, então fiquei esses cinco dias. Como é que está para você agora? Você já ganhou bastante peso, né? Você está conseguindo voltar à rotina, à sua vida, ou ainda está difícil? Na verdade, eu não voltei a trabalhar ainda. Eu voltei desde dezembro, estou sem trabalhar, porque o meu médico não me dá alta. Ele acha melhor eu ainda tentar recuperar esse peso, ele tem medo que eu saia sozinha, todos os fatores, passar mal na rua, enfim, ele tem esse medo. E hoje, assim, eu procuro estar me alimentando, consigo estar me alimentando. Então, tem dias que aparece a crise, que dá crise, que você não tem vontade de comer, aí você passa todo aquele flashback na sua cabeça, meu Deus, será que vai acontecer de novo? Não, pelo amor de Deus, eu não quero isso para mim mais. Então, você luta contra isso, hoje eu estou lutando contra isso. Então, eu coloquei, da mesma forma que eu coloquei na minha cabeça que se eu comer, se eu vomitava, passava mal, eu coloquei na minha cabeça que não, que a comida faz bem e que eu preciso comer para sobreviver. Você mudou as informações, né, quer dizer, do seu cérebro para que realmente você precisa se alimentar, né, bacana isso. Foi, graças a Deus eu consegui. E você está com psiquiatra, está com tratamento, com medicação? Isso, tratamento, medicações, são quatro tipos de medicações que eu tomo e eu estou com psiquiatra, sim, com psicóloga, só não faço com nutricionista. É, já, na verdade, já temos um aqui, né. É importante porque o psicólogo, claro, ele vai tratar essas questões que referem a esse plano, mais esse contexto mais sociocultural, mais psicológico, mesmo sendo redundante. O médico, ele entra com a medicação principalmente para comorbidade, porque a medicina é uma doença que não tem uma medicação específica. E o nutricionista é aquele que vai trabalhar os sentimentos em relação à comida, em relação ao corpo. Então, os tratamentos que a gente nota, feitos de um caráter multidisciplinar, tem um prognóstico melhor. Tá. E qualquer coisa a gente conta. Então, qualquer coisa... Tá perfeito. Já encontrou aqui a nutricionista. É, perfeito. Gente, vamos passar um VTzinho, uma dica rápida do Dr. Drauzio Varela, tá. Vou voar. A preocupação excessiva em manter um corpo magro tem levado um número cada vez maior de pessoas a desenvolver distúrbios alimentares. A anorexia nervosa é uma doença grave, com uma taxa de mortalidade alarmante de 5 a 20% dos casos. A gente reconhece o distúrbio quando uma pessoa tem um medo muito grande de engordar, embora esteja pesando muito pouco. Ela se recusa a manter o peso na faixa da normalidade, olha no espelho e se enxerga como gorda. Aos poucos, o corpo demonstra sinais da má nutrição e os distúrbios biológicos começam a aparecer. Entre eles, a suspensão das menstruações é um dos primeiros sinais. Não existe um remédio único para a anorexia nervosa. O tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, médicos, psicólogos e nutricionistas. O ideal é ficar atento. Se a preocupação com a magreza deixou de ser aquela vaidade normal de todos nós e virou obsessão, é melhor começar a se cuidar. O corpo agradece. Bacana, né? O site do Dr. Del Varela tem várias dicas também sobre isso. Conta mais um pouquinho de você. Como é que está agora? Como é que você sente em relação ao início da doença? A percepção que você tem agora? Olha, no início da doença para cá, eu sinto que eu venho melhorando. A melhora. Porque, como eu falei, eu tinha conseguido colocar na cabeça que eu não podia comer, que aquilo me fazia mal. E eu ia vomitar e eu ia passar mal. E agora eu consegui fazer essa troca de informações que eu coloquei na cabeça, que agora eu tenho que me alimentar, eu preciso comer, eu preciso sobreviver, eu preciso engordar. Legal. Gente, a gente vai entrar num intervalo e na volta eu quero conversar com a Marcela um pouquinho sobre outros transtornos alimentares e a relação entre eles. Então a gente já volta. Tchau. Tchau. Tchau.